A história das indústrias LMC começou nos campos de Donaldsonville, Georgia, na primavera de 1941. De origem humilde, LMC tornou-se líder mundial na fabricação de equipamentos de separação. Enquanto a reputação da LMC para a inovação e perfeição impulsiona o negócio, a operação familiar ainda é construída sobre os princípios de seu fundador, Henry Marcos Carter. Meu pai era mecânico, tinha uma grande família para sustentar durante a Grande Depressão. Alguns empresários vieram até ele e queriam saber se ele poderia construir máquinas para a indústria de amendoim. E claro, com seu abençoado e incrível ego, ele disse sim. Ele era um inventor, observava as coisas e não ficava satisfeito com o que havia no mundo naquela época. Mark Carter desenvolveu o conceito para o moderno descascamento de amendoim, que mudou para sempre a maneira que os amendoins são descascados. Quando a empresa foi vendida para seu filho Lewis em 1961, havia 10 funcionários para atender 3 estados, Georgia, Flórida e Alabama. Temos que ter heróis e pessoas que admiramos na vida. E ele era meu herói. Estou feliz de ter sido inteligente em ter dito isso a ele antes de sua morte. O Sr. Lewis era um homem muito honrado. Ele fez o que disse que ia fazer. Isso é o que ele nos ensinou, a ter paciência mais do que tudo. Ele era muito compreensivo, atencioso e gentil, mas também muito determinado a fazer com que nós alcançássemos o sucesso, assim como ele. O Sr. Lewis criou a teoria do projeto de sistemas, pela qual a LMC é famosa até hoje. Sua capacidade analítica, juntamente com a capacidade de vendas e marketing de seu filho, ajudou a aumentar os negócios em todo o mundo e estabeleceu novos mercados nas indústrias de amêndoas, sementes, grãos e processamento. Em 1988, o Sr. Lewis vendeu seu negócio para o filho. Nunca vou esquecer do momento em que assinamos os papéis. Eu olhei para ele e disse, pai, eu quero te agradecer por me dar a oportunidade de comprar isto de você. Ele me olhou e disse, filho, eu quero te agradecer por me ajudar a construir esta empresa. Nada era mais importante para ele do que uma pessoa honesta, correta e trabalhadora. Inspirado em seu pai, Lewis levou a empresa a novos patamares. Hoje, as indústrias LMC têm mais de 170 funcionários e ocupa mais de 250 mil pés quadrados. O crescimento da LMC é atribuído a vários fatores, como a engenharia personalizada. Nós não dizemos, isso é o que estamos construindo. Dizemos, ei, o que você precisa? E nós construímos para você. Nossas máquinas são fortes, construídas para durar. Por isso, a única maneira para substituí-las é inovar e chegar a um processo melhor. Estamos sempre à procura de uma nova e melhor maneira de fazer as coisas. Na LMC, o desenvolvimento de produtos está no DNA. Aqui no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, criamos a próxima geração de equipamentos da LMC. O nosso trabalho é fazer duas coisas, melhorar os equipamentos existentes e projetar novos equipamentos para estarmos à frente da nossa concorrência. Porque sentimos que se não estamos nos movendo para a frente, estamos ultrapassados. Muitos de nossos clientes querem um produto mais rápido, mas obtendo os mesmos resultados de qualidade. Então, as máquinas estão se tornando maiores, ampliando sua capacidade e rapidez. Se não podemos ajudar nossos clientes a terem lucros, como poderemos ter? Nos negócios de hoje, com os países emergentes e as grandes economias, o equipamento precisa funcionar sem parar. Então, a satisfação do cliente é o foco principal do Departamento de Peças e Serviços da LMC. Como gerente de peças, é meu dever atendê-lo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualidade das peças que oferecemos é incomparável. Nos orgulhamos de cuidar de nossos clientes. A equipe de serviços da LMC opera como um corpo de bombeiros, fornecendo serviços de expedição ininterruptamente. Seguir em frente é um mantra da empresa. A LMC está sempre focada no futuro. Tentamos fazer nosso trabalho melhor do que qualquer outro no mundo. Um dos componentes-chave em nosso projeto é a simplicidade. Temos que estar preparados para mudar e evoluir. Contratamos pessoas boas, inteligentes, jovens, que têm as mesmas esperanças e sonhos que nós. Temos que ter a melhor tecnologia e fabricar com eficiência. Estamos sempre à procura de novos mercados e novos produtos. Nossas bases são construídas sobre isso. Muita gente diz, não fabricamos nada nos Estados Unidos. Elas ficam surpresas em saber que estamos aqui, na pequena cidade de Donaldsonville, Georgia, fabricando equipamentos sofisticados para todo o mundo. Inovação significa não fazer como fizemos ontem. Música Nossos antepassados estão sempre presentes. Em minhas orações durante a noite, eu sempre agradeço aqueles que vieram antes de mim. Com um rico patrimônio, não é nenhuma surpresa que as indústrias LMC têm a liderança para conduzir a empresa para a frente para as gerações que virão. Legenda Adriana Zanotto